Fala galera, tô tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Matt e tamo de volta pra mais um vídeo de Clash Royale no canal E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma dica extremamente importante pra vocês Que vocês tem que fazer antes da atualização Mas antes rapaziada, eu peço que se você chegou no canal através desse vídeo e ainda não é inscrito Se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo, que eu trago muito conteúdo fera de Clash Royale Trago todos os desafios em primeira mão, amanhã vou estar trazendo todos esses desafios aqui em primeira mão Vou estar trazendo o deck pra vocês vencerem ele bem rápido e bem fácil E também trago decks pra você subir troféu Caso você queira algum, vou deixar um aí nos cards, vai lá dar uma conferida assim que acabar esse vídeo Mas antes de estar dando essa dica rapaziada, eu vou estar jogando uma partidinha aqui no touchdown em dupla Porque eu preciso pegar um baúzinho aqui Aí o que eu vou fazer? Eu vou jogar uma partidinha aqui Vou estar conversando um pouco com vocês sobre a atualização que tá bem próxima, bem próxima mesmo Vou estar falando um pouco sobre a TV Royale que saiu e bora lá pra partida Bom rapaziada, bora lá Aqui eu vou escolher bem rápido as cartas só pra... pra gente trocar uma ideia, ter um diálogo legal Bora lá, vou pegar o relâmpago porque eu acho que o relâmpago vai quebrar mais Embora eu acho que o zap seja bem melhor aqui Mas bora lá Vamos lá Ok Mano, a curadora pode ser um problema né velho Tá, então eu vou pegar a curadora só pra não ser um problema Mas bora lá rapaziada A atualização tá bem próxima Tá bem próxima A Supercell deu até o final de semana pra você coletar as recompensas do... Do... do baú de clãs Ou seja, a atualização tá muito próxima rapaziada Eu acho que... Eu acho que a atualização vai chegar na segunda-feira Acho que não tem muito pra onde correr Tá, tá muito próxima velho E não toca Nossa, caraca, ela mirou aqui Mas de boa Vamos lá, vamos fazer esse combozinho aqui com a porca Porcada Porcada que é uma ótima carta para o touchdown Mas enfim, resumindo Eu acho que... Que a atualização chega na segunda-feira velho Porque... Não tem muito pra onde correr Eles falaram que a atualização ia chegar no final do mês E a atualização vai chegar literalmente no final do mês velho Vai chegar literalmente no último dia A Supercell aí, ela tipo... Mano, aí ela quebrou né Tipo, ela simplesmente quebrou com a gente Falar que a atualização vai chegar no final do mês e chegar no último dia Isso sim é uma falta de sacanagem né velho Mais suave A gente tá aqui pra... Pra trazer o conteúdo E torcer que essa Valkyria não chegue aqui Mas de boa O... O deck do oponente tá estranho Tá isso que... Nossa, quase velho Tá Bora lá Acho que dá, mano Acho que dá pra gente mandar umas três coroas nesse cidadão né velho Boa, boa, boa Caraca velho Muito bom, muito bom Então, resumindo Se a atualização chegar na segunda-feira velho É bem provável que a temporada não vai acabar na segunda Eu acho que não acaba porque É... A temporada sempre acaba no final do... No começo... Como é que fala velho? Antes do final do mês Exemplo, nunca acaba no último dia A não ser se o último dia for... For domingo Aí sim acaba Mas normalmente nunca acaba velho Então eu acho que... Sei lá mano Aqui na minha opinião Eu acho que isso não vai acontecer Nossa, boa velho Caraca GG Então eu acho que a atualização pode chegar antes Eu não sei Eu não dei uma olhada ainda muito bem no calendário Mas eu acho que pode seguir essa linha velho Porque não faz sentido, tá ligado? Então é a gente aguardar Mas eu acho mesmo que vai chegar Eu acho que o Zap agora cairia bem né velho Cairia muito bem Mas a porcada vai conseguir passar Passou bem demais, bem demais A gente conseguiu três coroas velho Bem suave Conseguimos três coroas E bora pra próxima partida Bom rapaziada Bora lá pra mais uma partida aqui É, vou estar pegando a Torre Inferno Eu acho que cairia bem melhor Embora eu acho que a X-Besta ainda seja tipo Uma melhor opção Mas vou estar pegando a Torre Inferno Aqui eu acho que eu vou estar pegando A Lápide Por conta dos esqueletinhos Mas sei lá mano Meio difícil Dragão elétrico E Caraca Aqui é difícil escolher velho Porque o Lava Round É super bom nesse desafio Super bom mesmo E mano É que o Golem de Elixir É muito chato com aqueles negocinhos Então eu vou pegar o Golem de Elixir Embora vai dar bastante Elixir pra ele Mas eu acho que o Golem de Elixir Acaba sendo uma boa opção Mas bora lá rapaziada Antes de entrar nessa partida Eu dei uma olhada pra ver Quando a temporada acabava A temporada acaba daqui exatamente É 11 dias 11 dias Ou seja A temporada 15 Vai chegar antes do Opa Boa A temporada 15 Vai chegar depois da atualização Entendeu? Ou seja Se a temporada 15 vai chegar Depois da atualização A Guerra de Clãs vai chegar Antes da temporada 15 Deu pra entender? Ficou bem claro? Então eu acho que é isso velho Eu acho que Vai chegar bem antes A atualização Pera aí Deixa eu colocar isso aqui Boa Nossa bem demais Mano esse bichão é da hora Essa Essa domadora de carneiro Mas bora lá Vou jogar a Valkyrie aqui Então o que eu quero dizer É o seguinte rapaziada Se a atualização vai chegar Antes Caraca essa carta é boa Tá Mas vamos concentrar aqui Se a atualização vai chegar Antes da temporada 15 Velho É As Guerras de Clãs Vai chegar antes da temporada 15 Mano Pera aí que eu tô concentrado aqui Com esse ataque deles velho Bora lá Bora lá Bora lá Boa 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 velho Caraca Bem demais Bem demais Ótimo Tá Agora sim dá pra concentrar Rapaziada O que eu quero dizer É que A Guerra de Clãs Vai chegar antes da temporada 15 Porque A Supercell avisou A atualização Vai chegar Ainda nesse mês E realmente Eu acho que vai chegar Literalmente No último dia Eu não podia ter soltado a porcada Mas enfim Soltamos aqui Acabamos vacilando Mas de boa E é isso Eu acho que Não chega Tipo Eu acho que a atualização Vai chegar literalmente No último dia Acho que Não tem segredo Algum Vai chegar No último dia É Porque Mano Eu acho que isso é palhaçada Velho Eles falaram que vai chegar Ainda no fim do mês E chegar literalmente No último dia Eu acho que Isso é sacanagem Com os jogadores Eu acho que Isso é um vacilo Isso sim velho Porque Mano É muita sacanagem Né velho Mas enfim Eu acho que Eu acho que vai Tem tudo pra ser Uma ótima Uma ótima Atualização Eu acho que sim Vai ser uma ótima atualização Vai ter um hype enorme Essas guerras de clãs 2 Velho Porque Não vou defender Porque não adianta Então Não tem muito o que eu fazer E eu acho que vai ser Uma ótima atualização Eu acho que Tipo Vai voltar bastante gente A jogar o game Vai voltar bastante gente mesmo Tem Tem tudo pra Pra rapaziada voltar Lógico que não Tipo Geral Que jogava no começo Mas Eu acho que sim Eu acho que volta bastante gente A domadora passou Conseguimos ganhar de 3 coroas E bora lá Que eu vou estar dando A melhor dica Pra você fazer Antes da atualização Boa rapaziada Bora lá Vou estar coletando aqui A recompensa É um raio aqui Bem legal esse raio Esse raio ajuda bastante Pra escolher as cartas Eu queria 2 baú Que eu acho que Cairia bem melhor Pra nossa situação Bora lá Ok Vou trocar só Isso aqui Porque eu já tenho full Trocar a valquíria Porque eu Eu até quero a curadora Então eu vou deixar ela aqui Ótimo Ótimo Foguetão não Ah Mano Por isso que eu não gosto Desses negócios Porque os dois últimos Sempre vem uma carta Que você tem Aí o que acontece Rapaziada Eu não sei Se eu vou conseguir Nesse vídeo Mas Bora lá É É o seguinte Antes da atualização Tente coletar Esse baú aqui Tá vendo Mano É uma dica Muito simples Exemplo Se você tá com Um baú super mágico E ele tá 0 barra 500 É vai ser um pouco Difícil conseguir Mas se você tá Pela metade Velho Tipo Igual eu Eu tô bem no final Completem esse baú Velho Porque o que acontece A Supercell Falou no vídeo Do TV Royale Que eles Retirarão Os presentes diários As missões E colocarão Uma Uma recompensa Muito melhor Do que Presentes diários Do que missões Ou seja O que dá a entender É que eles vão Retirar esse baú Ou seja Imagine você tá Que nem eu aqui 290 barra 300 E você perde o baú Tipo No fim da temporada Porque Atualizou o jogo E você perdeu Mano Já pensou Que vacilo Então mano Complete essas missões Diárias Porque eu acho Que vale a pena Lembrando rapaziada Não é certeza Que eles vão Retirar isso Mas o que deu a entender É que sim Esse baú aqui Sei lá do que Seja qual você tiver Eu acho que vai ser Retirado Essa Lembrando Essa é a minha opinião Não tenho certeza Mas essa é uma dica Que você tem que fazer Antes da atualização Evite correr o risco Vai que você Perca o baú Então Vai nessa velho Porque é uma ótima oportunidade De você conseguir Um baú bom De graça Mas é isso rapaziada Esse foi um vídeo Foi um vídeo bem simples Mais pra falar da atualização Mais pra falar da dica E é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou rapaziada Não esquece de deixar seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Pra não perder nenhum vídeo E é isso rapaziada Tamo junto Até a próxima Fui